Oi gente, tudo bem com vocês? Com a minha está tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês esteja bem melhor. Olha que dia lindo que tá, gente. E hoje, pessoal, quero compartilhar com vocês um pouco do meu dia, né? O que eu vou fazer aqui no sítio. E é isso aí. Primeiro, eu vou tá fazendo o ninho pra tá deitando a Alfredinha, né? Que ela já tá choca, então vamos deitar ela. A Alfredinha é uma boa mãe, né? E merece ser deitada de novo. E é isso aí, minha gente. Estou super feliz, tá bom? Espero que vocês gostem aí desse vídeo. E se vocês gostou, deixa aí aquele joinha pra Alagoana, não esqueça. Comente aí no vídeo, compartilhe. Agradeço a todos, sou grata a todos vocês, né? Por estar sempre aí assistindo meus vídeos. Quem for chegando aí, vai se inscrevendo pra estar ajudando aqui o canal da Alagoana. E muito obrigada a todos. E é isso aí, acompanha aí o vídeo. Vou compartilhar um pouco com vocês aqui do que eu vou fazer hoje. Bora lá, minha gente. Então, meu povo, hoje, vou fazer aqui o ninho. Já limpei ali, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar as palhas de bananeira pra tá fazendo o ninho. E vou deitar a Alfredinha ali, ó. Tá vendo, gente? Da outra vez eu deitei ela lá. E vou deitar no mesmo lugar. Agora eu vou pegar as palhas da bananeira. Olha, gente. Peguei aqui, ó. A palhinha de bananeira, né? Agora eu vou arrumar as coluninhas. Eu vou... Vou colocar esse pano velho. Aqui pra ficar mais fofo, né, gente? Fica mais fofo. Já coloquei veneno. Aqueles veneno pra não dar pichiringa. Coloquei aqui embaixo. Aí quando eu colocar... Já o meio que colocar o dobro do céu, eu coloco mais um pouco. A palha de bananeira é porque é quentinha, né? Tá bom. É capinha. Um capinha é bom fazer. O ninho dela. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, agora já fica. Tá ali, ó. Agora eu vou colocar os ovos. Eu acho que eu vou colocar... Com a Alfredinha. Acho que eu vou tentar ela com os ovos. Vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Bom, gente, eu vou deitar a Alfredinha com 15 ovos. Ela é bem cuidadosa, então, vamos ver, né? Aí ela já dormiu ontem à noite lá no linho. Aí, quando for, né? Hoje à noite eu vou deitar ela ali. Olha, gente, eu vou deitar ela com 15 ovos. Deixar ali. Agora, meu povo, eu vou ali na roça catar uns machiches, né? Que eu vou fazer no feijão hoje, machiche. Catemos sexta-feira machiche e já tem machiche lá de novo, minha gente. Bora lá, Catar. Hoje vai eu e a cunhada. Hello! Vai ficar bem. E só tá penindo. É quente. Ó, o peixe tá amarelando já. Esses daqui as galinhas tá comendo. Olha, elas comem. Agora tá bom, que a mandioca tá vindo. Mas quando tava no mato... E aqui é assim, minha gente. Ó, já catei esses daqui. Hoje não vai ter muitos, não. Que nem daquela vez. Que nós catou dois baldes. Mas o que tem já vai dar pra pôr no feijão hoje. Não é bom no feijão verde. Nunca mais comi feijão verde. Olha, meu povo. Ainda que eu tenho esse pouco aqui pra mim, né? Colocar no feijão. Agora eu vou limpar. E preparar o feijão com ele. Vai ficar uma delícia, minha gente. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Isso aqui é muito bom no feijão. Eu gosto deles assim, ó. Fresquinho. Molinha. Ó. Uma delícia. Pronto, pessoal. Já fiz meu almoço. Ó, tá aqui o arrozinho. Fiz aqui uma carne de panela. Cozida. Aqui o meu feijão com machixe. Olha. Que delícia que tá, gente. Olha. Aqui tá bom demais, viu? Feijãozinho com machixe. Uma delícia. Aí daqui a pouco vamos almoçar. Agora, meu povo, almoçar, ó. Ó, que delícia. Feijão com machixe e a carne. Maravilha tá ali almoçando. Chegou agora. Chegou agora, pessoal. Agora é a hora boa. Olha. Hum. Boa comida, hein? Topado. Não, só. É o top do seu também. Não foi com o. Olha, machixinho, ó. Hum. Boa, hein, hein? Então, meu povo, já almoçamos. Aí o marido já foi trabalhar de novo. Já foi levar a gente no hospital. E eu vim pra aqui, né, gente? Pra essa fresquinha, ó. Tá ventando bastante. E lá dentro de casa tá calor, né? Então, a gente vem pra cá, esse tipo de calor. Vai ficar aqui na fresquinha, ó. Esse ventinho maravilhoso. Aqui debaixo da madeira. E é isso aí, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje, né, aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, não esqueça de deixar aí aquele like pra Lafana. Comenta aí no vídeo. Compartilhe. E que eu já agradeço a todos vocês. Quero mandar um abraço aqui pra Iraci e seu Reginaldo. Que estão lá na Paraíba. Um abraço, Iraci e seu Reginaldo. Quero mandar um abraço também aqui pra o meu amigo. É, é Nilson Rotina na roça. Aquele abraço pra vocês. Pra minha amiga Luna no meu rancho. Quero mandar aqui um abraço também pro Abel. Lá no Guarujá. Mas a Mazé e a filhinha dele. Quero mandar aqui também um abraço pra minha amiga Carmen. Do canal RT Rústica. Quero também mandar um abraço pra Joaninha. Do canal Na Roça com Joaninha. O Aparecido. O Gusto dela. Que tem um canal também na roça. Na roça com Aparecido. Parece que é. Acho que é assim. Quero mandar um abraço também pro meu amigo Léo Caneiro. Pra minha amiga Kelly do canal Colheradas Paranaense. Quero mandar um abraço também pra minha amiga Jenny Ferreira. Do canal Do Lado de Cá, por Jenny Ferreira. Deixa eu ver. Castelha Santos. Ela mora lá em Aracaju. O canal dela é de plantas. Cada uma plantas lindas e maravilhosas. As plantas dela. Ela me convidou. Já me convidou várias vezes pra me dar na casa dela. Mas assim que Deus permitir. Nós vamos fazer uma visita pra vocês. Quero mandar um abraço também. Pra minha amiga Márcia Rodrigues. Do canal Cantinho Lá da Roça. Quero também mandar um abraço aqui pra minha amiga. Deixa eu ver. É muita gente. Aí eu não lembro assim. É... Logo, né? Pra sua família. Quero mandar um abraço também pro meu amigo Ezequiel. Do canal Coisas do Nordeste Bahia. Nossa. É um canal maravilhoso, viu? A natureza é encantadora lá onde ele mora. Aqueles pássaros lindos que ele posta. Nossa. Muito lindo mesmo. É encantador. E é isso, minha gente. No próximo vídeo, manda um abraço. Mais um abraço aí pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Agradeço mesmo de coração. Tchau, meu povo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.